Para quem é motorista de Uber e quer comparar o custo de ter uma operação, um carro a combustão versus elétrico, qual é a conta que essa pessoa tem que fazer? Olha, a gente vai fazer uma conta rápida aqui de guardanapo, vai. Um carro hoje em dia custa uns R$70 mil, um carro padrão aí de... Mais simples também. Mais simples, um Fox da vida lá. Ou vai o Nissan mais barato, vamos comparar o Nissan porque tem o Nissan Leaf elétrico, por exemplo. A gente pega o Nissan mais barato que tem, 80 mil reais, o Leaf custa R$160 mil. Então vai ter um gap de R$80 mil, vai de um carro elétrico para o equivalente à combustão, para o mesmo carro. Se ele rodar 200 quilômetros por dia, igual a gente fez a conta, ele vai economizar mais ou menos uns R$3 mil por mês. R$3 mil por mês vai dar R$36 mil. Em três anos ele pagou essa diferença, mais ou menos, de diferença de R$80 mil, mais 10% ao ano de juros e tal. Em três, três anos e meio ele pagou essa diferença dos carros. E a partir daí, como o carro é feito para durar 10 anos, o lucro dele mensal vai dobrar. E a desvalorização? Isso, a gente tem que colocar a desvalorização. Mas quando você roda tantos quilômetros, o custo residual do carro é praticamente zero. O grande custo é combustível. O custo residual de um carro desse, que é R$50 mil, vai gastar R$500, R$600 mil em combustível nesses 10 anos, que é a vida útil de um carro. Então, se você mantiver o carro durante todo esse tempo, realmente faz muito sentido você ter um carro elétrico. E para o Uber, na verdade, ele tem que fazer a conta e procurar, acho que diferentes empresas de leasing, que a maioria dos Ubers fazem esse leasing, para ver se faz sentido você trocar para elétrico. Mas é que muitos desses motoristas autônomos, eles não sabem que eles podem carregar ou eles não têm acesso a você carregar na sua casa à noite. Então, se você tiver o acesso à rede 220 que você possa carregar, não nos fast chargers. No fast charger começa a não fazer sentido economicamente. Que é muito caro. Que é muito caro. Até o ponto, né? Até o ponto. Você pode chegar lá, não tem lugar, tem um cara carregando, demora. Se você conseguir carregar em casa e se programar e você só trabalhar numa área que você tem controle, já começa a fazer muito sentido. Então, essa é a conta.